Durante as fiscalizações, são encontrados ônibus com pneus carecas, sem estepe, janelas quebradas e em péssimo estado de conservação. Veículos que jamais poderiam estar transportando passageiros. O transporte chamado clandestino, ele tem repercussão na segurança viária e na segurança dos passageiros. Nós temos que lembrar que o transporte conhecido como clandestino nada mais é do que um transporte remunerado de pessoas ou de bens, sem a autorização do poder concedente. E quando esse transporte é feito sem a autorização, normalmente quem o realiza faz, sem aquelas preocupações com o passageiro. Nesta região de comércio popular de Goiânia, a abordagem é feita livremente. O ônibus já estava lotado, mas a vendedora oferece uma alternativa. Tem outro aqui, faz? Pra hoje? Pra amanhã? O detalhe é que os veículos clandestinos podem ser encontrados a poucos metros da rodoviária de Goiânia, onde ficam as empresas que têm autorização para fazer o transporte de passageiros. É uma situação que se repete em todo o Brasil. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, de janeiro a outubro, foram apreendidos quase 1.300 veículos clandestinos no país. O número já é maior que em todo o ano passado. Quem escolhe o transporte regular pensa em economizar, mas às vezes pode sair muito caro. No fim de semana, um ônibus clandestino que fazia a rota Brasília-Maranhão tombou na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, depois de tentar fugir da fiscalização da NTT. Cinco pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Depois do acidente, ficou confirmado que se tratava de um veículo pirata. O passageiro é o maior fiscal e a informação é a arma mais importante, a educação é a arma mais importante para que a gente tenha um transporte seguro e a gente consiga evitar esse tipo de tragédia que tem acontecido nos últimos finais de semana.